Uma das dúvidas que eu mais recebo tanto nas minhas redes sociais quanto aqui nos comentários do YouTube é se é confiável comprar na Amazon, especificamente se é confiável comprar smartphones na Amazon e como encontrar aparelhos com custo-benefício bacana ou com preço bacana, né? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês que sim, obviamente, é confiável comprar na Amazon, mas além disso eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem filtrar pra encontrar aparelhos com preço mais interessante então fica ligado nesse vídeo aqui. Beleza galera? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês um pouquinho a respeito da Amazon Brasil. Eu vou aqui pro meu computador e já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Basta você digitar Amazon, aqui já tá amazon.com.br, mas você pode digitar aí no seu computador e quando você entra aqui na Amazon, né, no site da Amazon em si, esse é o site brasileiro da Amazon, pessoal. Então, essas compras que vocês fizerem aqui são compras no Brasil, que vendedores vendem já no Brasil e aí essa compra vai chegar na sua casa aí com a certa velocidade. Obviamente, se você quiser assinar o Amazon Prime, né, que dá algumas regalias, você pode assinar também, mas enfim, não tem necessidade. Primeiro, como que a gente vai encontrar eletrônicos, né? Aqui eu tô logado na minha conta, certo? Na minha conta da Amazon, que eu faço as minhas compras e tals. Você vai entrar aqui, ó, aqui nesse cantinho superior à esquerda, tem escrito aqui, ó, eletrônicos. Então, você clica em eletrônicos, eu já vou deixar mais fácil pra vocês, eu vou deixar esse link aqui embaixo, certo? Caso você queira comprar alguma coisa já de eletrônicos, eu já vou deixar esse link específico aqui embaixo. Você já entra nessa página, né? Aí aqui, por exemplo, beleza, nós temos aqui tudo de eletrônicos. Você pode filtrar aqui pela lateral esquerda ou você pode olhar por aqui mesmo, né? Aqui tem todos os menus. Tá aí, por exemplo, ah, eu quero um celular. Vamos lá. Categorias em destaque, celulares e smartphone, eu quero. Aí, ó, beleza. Aí que a gente já entra nos celulares e smartphone. Nós temos aqui, ó, já um Redmi Note 9 aqui, de 128 por 1.500, não tá um preço ruim. Ó, Redmi Note 9S com 6 GB por 1.689. De novo, pô, tá um preço bacana. Pode crer. E aí você pode filtrar ainda mais, certo? Você pode vir aqui na lateral e você pode filtrar, por exemplo, se você quer com 4G, se você quer iOS ou Android, né? A resolução da câmera. Você pode também aqui, ó, ver a dimensões da tela. Se você quer uma tela menor, se você quer uma tela maior. Pode colocar aqui no Prime, se você quiser. Pode colocar aqui a marca que você prefere. Avaliação dos clientes. E aqui embaixo, o que eu acho que é uma parada mais interessante pra vocês, que é um preço, né? Você pode aqui filtrar por preços. Depois eu posso fazer um vídeo pra vocês especificamente sobre preços, beleza? Mas aqui, por exemplo, digamos que eu quero aí de R$ 1.000 a R$ 2.000. Eu clico aqui, ó, de R$ 1.000 a R$ 2.000. Aí aparece em todos os smartphones de R$ 1.000 a R$ 2.000. Ó o preço do Redmi 9 aqui, ó. Redmi 9 a R$ 1.119. Bom, tá um preço bacana, né? E você fazendo esse tipo de filtro aqui, é mais fácil de você encontrar o aparelho do preço que você quer. Digamos que eu cliquei nesse aqui. Aí aqui você tem, ó, a avaliação do vendedor, certo? Que é a avaliação do vendedor. Mas a Amazon, ela dá uma segurança muito grande pra quem compra. Se você comprar alguma coisa e a compra não estiver de acordo aí com o que você esperava, você pode devolver, beleza? Inclusive, eu acho até melhor do que o Mercado Livre. Então, por exemplo, se você quiser, você pode aqui, ó, adicionar ao carrinho e depois você pode finalizar a sua compra. Então, assim, na minha opinião, a Amazon é um local de compras muito seguro, muito seguro mesmo, né? É um dos marketplaces mais seguros que tem atualmente, na minha opinião, é melhor do que o Mercado Livre, né? Mais seguro do que o Mercado Livre, porque o crivo da Amazon aqui, né? O vendedor aqui, pra estar dentro da Amazon, ele passa por diversos filtros, né? Antes de entrar aqui na Amazon. Mas, enfim, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo pra vocês, falando como que vocês podem comprar smartphones com preço bacana dentro da Amazon Brasil. Mostrando pra vocês que é, sim, uma loja que é confiável. Beleza? Lembrando que se você tiver alguma dúvida geral sobre tecnologia, que você tenha essa dúvida comigo rapidinho, é só mandar no direct do meu Instagram, que eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal pra não perder os próximos vídeos que eu trago aqui pra vocês. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri